O papo é reto, correto, papo é reto, correto Tu veio, veio porque tu quis, né mermo O papo é reto, papé, 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 caralho Então se envolve no problema e para com essas mirongas Com os cri aqui de São Paulo O papo é reto, correto, papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo, papo é reto, correto Papo é reto, correto Pior na base dos cria, pau e leite é certo Que se foda a porra toda, vamos cair lá Empurra, 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 empurra Olha só, olha só, olha só Então se envolve no problema e para com essas mirongas Com os cri aqui de São Paulo O papo é reto, correto, papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo, papo é reto, correto Papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo E é Murilo Azevedo Nada não, viado Só passei pra falar que a porra do funk tá o bicho mesmo O papo é reto, correto Papo é reto, correto Tu veio, veio porque tu quis, né mesmo O papo é reto, papo é reto Então se envolve no problema E para com essas mirongas Com os cri aqui de São Paulo O papo é reto, correto, papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo, papo é reto, correto Pau e leite é certo, papo é reto, correto Então se envolve no problema E para com essas mirongas Com os cri aqui de São Paulo O papo é reto, correto Papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo, papo é reto, correto Papo é reto, correto No baile do Bruninho Beach Pau e leite é certo, tu brinca muito